Olá pessoal, bem-vindo a mais um encontro com o Cardabro WTN. E hoje eu continuo aqui no Bendito, no restaurante Bendito, onde eu vou mostrar para vocês um dos tantos segredos que o chef Luiz Fabiano tem. O chef Luiz Fabiano, melhor conhecido como Marreiro. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Beleza. Olha só, qual é a receita que vamos fazer hoje? Bom, anel de cebola empanada. Anel de cebola empanada. Isso. Esse aqui, Marreiro, esse aqui é uma receita que sai muito na casa, muito pedida. É, realmente, isso é uma entrada, é um petisco, né? É um petisco. Normalmente, quando o cliente vem na casa, a primeira coisa que ele pede é cebola empanada, que é maravilhosa. É maravilhosa. Então, a mais pedida. Vamos, bom, já sabemos, não tem segredo. Aliás, tem uns segredos que nós temos, vamos mostrar hoje para o nosso webspetator, para ele poder fazer em casa com toda tranquilidade. Tudo bem, vamos lá. Vamos apresentar os ingredientes? Vamos. Bom, nós temos a cebola, né? Cebola, uma cebola branca. Isso. Mas nós podemos fazer, por exemplo, com cebola roxa? Não, não, não é o ideal. Não é o ideal? Não, não. O ideal é uma cebola branca. Isso, branca. Perfeito. Ela tem que ser cortada em anéis. Anéis. Tem que ser cortada na hora ou podemos cortar antes? Não, não. O ideal é se cortar na hora. Se cortar na hora. Perfeito. Aqui temos? Água. Água fria. Isso, água fria. Água fria, normal. Aqui um ovo. Um ovo quebrado, gema. Isso, tudo inteiro. Inteiro. Aqui nós temos... Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Fondo. Esse é amarelinho aqui? É um fundo. É um tempero. É um fundo de... Diga ali. E fermento em pó. E esse aqui é fermento em pó. Isso. E? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Isso. Perfeito. Da onde que vamos começar? Bom, vamos pegar esse aqui. Esse bule de aço. Primeiramente vamos colocar água. Água. Certo? Água fria. Isso. Depois vamos colocar o ovo. O ovo. Isso. Deixa eu só botar o fermento, só um segundo, por favor. Tá. Vamos acrescentar o fermento. Agora só... Começar a bater. Você vê que é simples, é prático, né? Isso. Agora, tem que bater a texturma ou só incorporar? Não, 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 só incorporar bem pra... Só. Perfeito. Tá bom assim? Tá. Só um segundo agora que eu vou botar o sal. Salzinho. Isso. E sal. E acrescentar o fundo. Por último, a farinha de trigo. A farinha de trigo. Bom. Deixa. Vamos lá. Agora, me diz uma coisa. Quantos anos você trabalha nas cozinhas? Ah, 13 anos. 13 anos? 13 anos. Bom, não vou botar toda na farinha, porque senão vai ficar muito... Muito... Muito dura. Isso. É? Tá. Bom, você que... Você que sabe. É o ideal. Essa textura aqui é o ideal. Isso, é o ideal. Bater bem energicamente pra dissolver... Dissolver a farinha de trigo. A farinha de trigo, né? E agora? Bom, vou demonstrar rapidamente como cortar a cebola. Não vou cortar toda, porque já tem pronto ali. Tá. Tá? Eu vou cortar... Vou limpar um pouquinho a tábua pra você. Perfeito. Logicamente, eu não vou cortar muito grosso. Entendeu? Vamos dizer, mais ou menos um centímetro. Isso. Tá. Tá. Agora, também tem que ter um cuidado na hora de limpar a cebola, né? Cuidado de não ir com a faca muito fundo, senão você perde uma folha. Então, ele vai abrir, né? Ó. Os miúdos eu tiro. Vou usar só esses maiores. Só os anéis maiores. Isso. Bom, como eu já tenho cortado aqui, eu não vou precisar mais cortar mais. Tá? Perfeito. Bom, vou colocar agora. Coloca tudo dentro, né? É. Enquanto isso, vou ligar o fogo aqui. Pra deixar o óleo na temperatura. Aí a gente começa a fritar? Isso. Perfeito, então. Eu voltei. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar o papel. Vou colocar aqui. Olha que coisa mais linda. Ele se incha, né? Isso. Só virar ele. Só virar. Que coisa maravilhosa. Parece uma brincadeira de criança isso aqui, né? É uma coisa simples. É. Pois é. Agora, nós podemos usar isso aqui também como guarnição de prato. Não só como petisco. A gente, os ingleses, por exemplo, os ingleses, por exemplo, costumam usar onion ring como guarnição do carneiro. Eles usam muito. Eles usam muito como guarnição de carneiro. Bom, vou tirar. Bom, vou tirar. Isso. Bem sequinho. Vamos explicar para o nosso web-spectator que a gente sabe quando está bom? Quando chega nessa cor. Douradinha, né? Quanto está douradinha, já pode tirar porque a cebola de dentro está cozinhada. Então, já está boa. Então, fritamos tudo. Isso. Próximo passo agora. É montar. Montar o prato. Montar o prato. Vou pegar aqui. Isso. Hã? E esse molhinho aqui? O que é, Marek? Esse é o molho barbecue. O molho barbecue. Isso. Feito em casa mesmo. É? Hum. Bom. Bom. Então, vamos montar o nosso prato? Vamos montar o prato. Cebolinha quente. Tirar as partes mais queimadinhas, né? Isso. São as gotas que vão picando. Então, é normal ter umas gotas queimadinhas. Então, de vez em quando, você pega depois com uma espumadeira e vai limpando o óleo de fritura. Mas não faz nada se acontecer alguma coisa. Depois, na montagem do prato, você pode retirar. Não é, Marek? Isso. Olha como é que está ficando bonito. Ah, fica lindo mesmo. Bonito. Ó, eu tenho aqui um pouquinho de salsinha. Vai dar um contraste melhor, né? Um verdinho. Ele fica mais colorido. É isso aí. Está montado o prato. É isso aí. Simples, né? Simples. Não é difícil de fazer? Não, não, não. E, ó, garanto para vocês que deve ser uma delícia. E é mesmo. Obrigado, Marek. Valeu. Valeu. Valeu, garoto. Bom pra caramba. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto